Olá pessoal, hoje nós vamos estar virando esses potes, eles foram raspados há três dias atrás e eu coloquei na frutificação, agora vamos virar eles, é do shimeji branco, aqui o choque térmico eu apenas coloquei água gelada neles, fiz a raspagem e coloquei água gelada neles é para vocês verem todos, todos nascidinhos, aí eu vou deixar aqui para estar frutificando nasceram todos, vamos ver, tem mais alguns para virar, até aqui já nasceram todos vamos olhar, então aqui pessoal, estão todos nascidinhos na frutificação, nós vamos estar acompanhando eles até eles crescerem, vou estar mostrando para vocês por que eu deixo eles de boca para baixo? se deixar eles de boca para cima, entra ar e aí resseca a superfície e eles não nascem deixando eles de boca para baixo, o vento, a oxigenação, ela é menos eles não precisam de tanto oxigênio para frutificar, para nascer devido a isso a gente deixa de boca para baixo, ou você pode deixar tampado com a própria tampinha deles ok pessoal? então a gente vai acompanhando, vou mostrando para vocês até mais ó, tem um galo cantando ali, é que a gente está no sítio, ok? e aí